Seca de ser, no amor é a força que renova o viver O mundo inteiro passará, mas no coração não mudará Esse nosso amor O amor é eterno Seca de ser, no amor é a força que renova o viver O mundo inteiro passará, mas no coração não mudará Esse nosso amor Esse nosso amor Amém Seca de ser, no amor Seca de ser, no amor